Funcionários dos Correios da região entraram em greve por tempo indeterminado. Repórter Michele Bacilar está em uma agência de Aracatuba e traz mais informações pra gente. Bom dia, Michele, me diz uma coisa, dessa vez não é por conta de reajuste salarial não, né? Exatamente, bom dia Jéssica, bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Dessa vez os funcionários estão preocupados com a possível privatização dos Correios que deve colocar aí em risco a qualidade dos serviços. A gente acompanha a movimentação nesta agência aqui dos Correios no centro de Aracatuba desde o início da manhã e agora vocês vão acompanhar algumas imagens que nós fizemos do momento em que funcionários que estão de braços cruzados se reuniram com o diretor do sindicato dos carteiros e deram aí o pontapé inicial nessa greve. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores de Correios, mais de 200 agências dos Correios já foram fechadas em todo o país e os funcionários têm medo agora de que esse fechamento das unidades chegue até aqui o interior paulista. A gente conversou também, Jéssica, com alguns carteiros que estão preocupados com outras situações como as condições de trabalho. Eles dizem que estão sobrecarregados com os serviços e agora a gente vai acompanhar o que eles disseram. O nosso protesto é contra o descaso com a empresa, com a população, entendeu? Nos atrasos das encomendas, os boletos não chegam em dia, chega já atrasado e a população se revolta contra o carteiro, sabe? Esse é o nosso protesto para mostrar que a culpa não é do carteiro e sim da empresa, tá? Desde 2011 não abre um concurso público e está faltando funcionários, na verdade. E o pessoal que está trabalhando está sobrecarregado, está sem condição de trabalhar. O primeiro ponto de vista que a gente tem que levar em consideração é que os nossos recursos são os próprios funcionários que geram, não vem nenhum valor do governo federal. E no decorrer desses anos todos foram retirados 6 bilhões dos nossos crofes. A ponto, eu como carteiro, ciclista, nós não temos dinheiro para arrumar um remendo de bicicleta. Retiraram todos os valores. Nós temos recursos para arrumar uma bicicleta, falta funcionário em todas as unidades. A cidade de Valparaíso, por exemplo, que tem dois funcionários trabalhando. A partir do momento que voltar a contratar, que voltar a ter funcionários, não vai ter falência, não tem nada disso. É só uma questão de gestão. Pois é, bastante complicado, falta investimento. A gente continua ao vivo aqui desta unidade, aqui no centro de Arassatuba. E segundo o sindicato dos carteiros de Arassatuba, 80% dos carteiros já aderiram à greve aqui na cidade. Em São José do Rio Preto, 100% dos funcionários aderiram à greve. E essa adesão de 100% ocorre em várias cidades já do interior paulista, como Bilac, Birigui, Tupã, Tupi Paulista. Já em Presidente Prudente ainda não teve adesão. O serviço continua normalmente. Segundo o sindicato dos carteiros, eles já têm tentado negociar aí com a empresa há alguns meses. Mas como não tiveram uma palavra final de que não vai haver privatização, que vão ter melhorias aí no serviço. Então eles decidiram cruzar os braços para chamar a atenção e forçar aí essa resposta da empresa. Aqui em Arassatuba, os atendimentos continuam 30% nesta agência. O pessoal ainda não sentiu tanto ainda os efeitos da greve. Mas como ela não tem previsão de terminar, esses efeitos aí devem começar a aparecer nos próximos dias. Jéssica, o pessoal sempre tem reclamado aí do serviço, como os carteiros mesmo falaram aí para a gente. E vão ter mais motivos para reclamar, não é mesmo? É isso mesmo, Michelle. Uma situação complicadíssima. Você vai continuar aí na frente da agência, acompanhando toda a movimentação durante o dia. E à noite, a Michelle Bacelar traz mais detalhes para a gente. Obrigada, Michelle. Bom trabalho.